Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas Vim compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas Pros cuidados com os cabelos, inclusive o meu tá aqui molhado Porque eu acabei de fazer uma hidratação, uma receitinha caseira E eu trouxe vários produtinhos novos Pra quem acompanha o canal aqui há mais tempo, viu que há uns meses atrás Eu postei um vídeo também com comprinhas de cabelo Onde eu tava iniciando um processo de recuperação dos meus cabelos Que caiu muito, gente, ainda cai, mas já tá bem melhor Tava assim, super enfraquecido, ralo E eu continuei fazendo os cuidados com o meu cabelo E ele tá bem melhor hoje Eu não trago tanto esse conteúdo aqui pro canal Porque eu não sei se vocês gostam Então se vocês querem que eu traga mais vezes Resenha de produtos, dicas de cuidados com os cabelos Receitinhas caseiras Deixa o like aí no vídeo que assim eu vou saber que vocês gostam E eu trago mais vezes pra vocês Mas hoje eu vim compartilhar as minhas últimas comprinhas Que eu fiz de cabelo Só tem produto baratinho, gente Produto mais acessível E eu acho que vocês vão gostar bastante Então já deixa o like aí no vídeo pra mim Se inscreve aqui se você é nova E bora conferir o vídeo de hoje Vamos lá começar, lindonas Eu vou mostrar primeiro pra vocês O único produto que eu não comprei Que eu recebi Mas como é produtinho novo Eu decidi colocar ele aqui no meio E mostrar pra vocês Que essa máscara aqui, ó Que eu recebi da Novex É uma máscara que se chama Dr. Ricino É uma máscara que tem Ricino, Castor Oil É um tratamento ultra profundo Pra recuperar o cabelo Pra quem tá aí quase cortando o cabelo Não corta, recupera com essa máscara Que é o que eles pelo menos estão prometendo aqui Eu já usei essa máscara aqui, tá gente? Duas vezes já Eu ainda tô testando ela um pouquinho mais Pra poder ver qual é que é dessa máscara Se ela é realmente boa Pra poder trazer resenha e indicá-la pra vocês Se vocês querem vídeo com resenha dessa máscara aqui É uma máscara baratinha, né gente? De mercado A Novex é uma marca super acessível Então se vocês querem vídeo resenha dessa máscara Deixem um like E deixem também nos comentários pra mim Vou continuar em máscara Já que eu comecei por máscara E vou mostrar duas máscaras que eu comprei pra vocês Que é da Scala Essa daqui, gente, não é nenhuma novidade É a máscara Amido de Milho É uma das máscaras mais bem faladas da marca Eu vejo muitas meninas que eu sigo de Instagram de cabelo De canal de cabelo Que indicam, usam e amam essa máscara E eu ainda não tinha testado Então eu resolvi comprar pra testar E as máscaras da Scala, gente Eu sempre me dei super bem Gosto muito Tem várias resenhas aqui no canal E receitas caseiras usando ela E essa daqui me custou R$7,50 Por um potão de 1kg eu acho assim Muito produto Compensa bastante E trouxe junto comigo uma novidade Que foi o lançamento da Scala na Beauty Fair A Scala lançou acho que 3 ou 4 máscaras na Beauty Fair Mas essa daqui foi a que mais me deixou curiosa E como é muito produto Eu não quis comprar todas Porque eu acho que já seria um pouco demais Mesmo se tratando de um produto tão barato Essa daqui, gente, é a Scala Spa Naturals É de tangerina e gengibre E promete ativar o crescimento Fios soltos e pontas hidratadas Ela é liberada E é uma máscara que contém óleos minerais Gente, se essa máscara for tão boa E realmente cumprir o que ela promete Eu acho que vai valer muito a pena Pra quem aí do outro lado Assim como eu, tá querendo que o cabelo cresça mais forte Mais encorpado Que acelere aí o crescimento Porque ela tá prometendo ativar o crescimento E manter as pontas hidratadas, né Vou começar a testar essa máscara Também se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo, resenha sobre ela Deixem um like no vídeo Se esse vídeo tiver bastante like Eu vou saber o que vocês querem E deixem aqui nos comentários, tá Qual que vocês querem em resenha primeiro Se é a da Novex Dr. Hissin Ou é essa da Scala De tangerina e gengibre, tá E a última máscara que eu comprei Também é lançamento Que a máscara L'Oreal Eu Serve Longo dos Sonhos Essa máscara aqui, gente É sem sal É um lançamento São 300 gramas E aqui tá dizendo que ela tem Queratina vegetal Vitaminas E óleo de rícino Ela promete cabelos longos E tratar o cabelo danificado, tá Eu achei o cheiro dela muito maravilhoso Gostei bastante do cheiro E da linha Eu resolvi trazer junto O shampoo e o creme de pentear Eu não quis trazer o condicionador, gente Porque aqui na máscara Não tá falando pra poder finalizar O uso dela com o condicionador Então, como eu não sou uma pessoa Que usa muito condicionador Resolvi não trazer Sempre que eu compro alguma linha, gente Eu compro o condicionador junto O condicionador fica parado de lado Porque eu acabo não usando Então eu trouxe o shampoo Comprei a embalagem menor Que é de 200ml Tem uma de 400ml Mas como é produto novo E eu ainda ia testar Não ia saber se eu ia gostar ou não Resolvi trazer o menor E trouxe o creme de pentear Que aqui tá dizendo Que é um creme anticorte Que ele ajuda, né A cuidar do comprimento E das pontas, gente Então eu achei muito bacana Essa linha tem um cheiro muito gostoso Trouxe também Um levin Eu tô precisando muito de levin Eu tava dando uma olhadinha ali Nas minhas coisinhas de cabelo Eu tava com muita máscara Muito shampoo E nada pra finalizar Assim, bem pouco produto Então eu resolvi Trazer algumas coisinhas Assim, de finalizar Que eu tava precisando mesmo E eu trouxe aqui Junto comigo Esse levin Aqui da Haskell Que eu acho que de todos Foi o que foi Mais um pouquinho mais caro Sabe? Não é caro Mas dentre os outros produtos É o mais carinho E eu trouxe ele Porque eu vi várias meninas Indicando Ele é da linha Cavalo Forte Eu quero testar outros produtos Da linha, gente Shampoo, máscara Eu não trouxe porque Como eu disse Não é uma linha tão barata E eu não tava sobrando, né? E aqui tá dizendo Que tem biotina, pantenol e queratina Promove força, brilho e crescimento Então eu trouxe o levin E trouxe também Dessa mesma linha Esse produto aqui Que eu achei diferente Que ele é um complexo fortalecedor Que também tem biotina, pantenol e queratina E ele é pra ser usado Pra potencializar a máscara Então você pega a sua máscara aí Ou a sua receitinha caseira Coloca um pouquinho desse líquidozinho E ele vai potencializar Então pra mim que tá querendo aí Potencializar o crescimento Fortalecer os fios Eu achei bem legal Depois eu quero investir na máscara E no shampoo também Trouxe mais um produtinho Esse daqui é a Reposição Que eu gosto muito Que é o tônico Para fortalecimento dos cabelos De alho Da gota dourada Dessa vez eu trouxe na embalagem menor Da outra vez eu tinha trágua pequenininha E não durou nada E eu gosto de usar esse tônico Antes das lavagens Quando eu vou fazer Algum tratamento mais potente Eu deixo agindo na raiz do cabelo Duas a três horinhas Lavo e faço o meu tratamento E ele tem me ajudado muito Gente, ó Eu tô cheia de cabelinho novo Crescendo aqui, ó Vocês conseguem ver? Por isso que eu acho que o meu cabelo Tá se recuperando Trouxe também Esse produto aqui Que eu vi algumas meninas indicando Que é o meu liso Da Sunline Também é um finalizador E aqui tá dizendo que ele é de amido de milho Proteína de trigo E aminoácidos E ele é um desfrizante Excelente térmico Então ele tem proteção térmica E eu quase não uso secador Não uso quase nunca chapinha Mas eu uso muitas vezes É o Babyliss Para poder fazer vídeo Fazer as produções de maquiagem Então eu resolvi trazer esse daqui Que tem um preço mais acessível E pra finalizar Trouxe dois produtos Da 3C Make Que eu também tenho visto Muita gente falando Esse daqui Ele é um creme de pentear também Tá? É um creme leve de pentear Para cabelos lisos Aondulados Controla o fias Intensifica o brilho Tem textura Textura cero E tem queratina E pérola Então também tem proteção solar Por isso que eu resolvi investir nele Ele é super cheiroso Bem levinho Meu cabelo é super fino Ele não pesou nada Esse daqui eu também já testei E gostei muito Comprei em mercado Foi bem baratinho E pra finalizar Trouxe também Na 3C Make Esse daqui Que é o Day 2 Que é um produto Spray revitalizador Tudo em um Pra todos os tipos de cabelo Ele hidrata Controla o fizz Protege Também tem ação térmica Desembarassa Redefine Sem pesar Não contém álcool Corante Nem parabeno E ele é um liquidozinho Bem cheiroso também Então eu trouxe ele Pra poder testar E eu vou usar Esses produtinhos Conforme eu for usando For gostando Eu venho contando Pra vocês Trago resenhas Trago em vídeos De favoritos E se vocês querem Que eu traga mais conteúdo De cabelo aqui no canal Deixem um like no vídeo E deixem aqui nos comentários Pra mim E é isso lindonas Esses são os meus Produtinhos novos As minhas últimas Comprinhas pros cabelos Me contem aqui nos comentários Se vocês já usam Alguns desses produtos Quais deles vocês gostaram muito Quais deles De repente vocês já testaram E não gostaram tanto E também quero sugestões De produtinhos novos Pra cabelo Que sejam em conta E que sejam assim Muito bons Top mesmo Deixa aqui nos comentários Pra mim Se você gosta Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Que é falando sobre cabelo Não sai sem deixar o like Pra mim Se você é novo aqui no canal Também não deixa De se inscrever E é isso por hoje Super beijo Fiquem com Deus E logo nos vemos Nos próximos vídeos E aí